Música Começa o dia com uma meditação corte e poderosa Aue Dios que é para poder meditar Presenta para Varushka Luisa Música Felizmente para o que você está escutando A ver nosso texto de meditação de 1 Coríntio 9, versículo 24 Você sabe que todos os atletas não estão correndo de uma carreira Estão só para o primeiro prêmio? Porque o primeiro prêmio é que você ganha o prêmio Tem um prêmio para a vida E seja Cristo Nós temos que correr para nós chegarmos a Deus Agora nós chegamos a Cristo Nós temos a corona de vida Eterna E o primeiro prêmio é que nós temos que correr para o primeiro prêmio? E não pensa que a vida de um atleta é fácil O primeiro prêmio é que nós temos que correr para o primeiro prêmio? E também é que nós temos que correr para o primeiro prêmio? O primeiro prêmio é que o primeiro prêmio é que nós temos que correr para o primeiro prêmio? E nós temos que correr para o primeiro prêmio? E nós temos que correr para o primeiro prêmio? E nós temos que correr para o primeiro prêmio? E nós temos que correr para o primeiro prêmio? E nós temos que correr para o primeiro prêmio? E nós temos que correr para o primeiro prêmio? E nós temos que correr para o primeiro prêmio? Obrigado.